Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Flávia Procópio e estou aqui para ajudar vocês a cantarem muito bem. Então, bora se animar, porque cantar é bom demais, né? Bem, gente, então a dica que eu tenho para passar para vocês hoje é em relação a ligar as frases musicais. Isso é muito importante. De que maneira que isso ocorre? Por exemplo, na música, gente, tem um conceito teórico que é importante vocês aprenderem. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso. Que são os intervalos, tá? Então, os intervalos são os espacinhos que a gente tem. Digamos assim, vamos comparar as notinhas como se fossem degraus em uma escada. E aí, por exemplo, digamos que eu estou na escadinha, no degrauzinho Dó. E aí eu vou para o degrauzinho Ré. Então, eu só tenho que subir um pezinho, é bem fácil. Agora, imagina que eu estou no Dó e tenho que subir para o Sol. Fica igual quando a gente quer subir a escada com pressa. A gente bota uma perna lá e aí tenta subir, né? E às vezes o joelho time, né? Não é muito legal. É a mesma coisa com a voz. Às vezes a gente quer fazer esses saltos, né? Esses intervalos, às vezes, grandes. E aí a gente tem uma dificuldade. Mas aí, qual a dica que eu tenho para passar para vocês? Que vai ser, tipo, milagrosa para vocês conseguirem fazer isso? É não pensar que existe esse salto. Mas como é que eu vou pensar que não existe esse salto, Flávia? Se ele existe, ele vai continuar existindo. Eu vou ter que ficar cantando só os intervalos próximos? Não, claro que não, né, gente? Então, tem uma técnica para isso. Tem várias ideias, na verdade, para isso, tá? Você pode pensar que a notinha sobe redonda, né? Parece até comercial de uma cerveja. Brincadeira. Mas é essa a ideia, gente. Então, ao invés de a gente pensar que a notinha vai subir. Dó. Sol. E aí você já vai dar aquela pressão na garganta. Não, pensa que ela sobe redondinha. Preferencialmente, faça isso com um A. Porque facilita a emissão sonora, tá? Então, faça A. A. E aí os homens, acho que podem fazer nessa oitava aqui, né? Pensando que faz esse movimento a nota. A. A. Ok? Então, dessa forma, vocês vão conseguir unir as notas, os intervalos das notas. E, consequentemente, pensar mais em frase do que em notinha separada, tá bom? Pensar mais em ligar tudo, né? De separar realmente só quando for respirar e mesmo assim, sempre manter essa ideia na cabeça de vocês. Bem, eu vou passar um exercício aqui pra vocês e vocês vão acompanhando aqui comigo, tá? De que maneira que eu faria isso. Os intervalos aqui. Vou fazer uma escala todinha, tá? Vou mostrar pra vocês. Pessoal, então, o exercício será o seguinte, tá? Eu vou tocar os intervalos e você canta esses intervalos. Não como se eles estivessem separados, mas como se estivessem unidos por aquele movimento circular que eu mencionei pra vocês no início da aula, ok? Então, vamos lá. E você pode fazer o descendente também. Bem, espero muito que tu tenhas gostado dessa aula, tá bom? Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, te inscrever no canal e dar sugestões, mandar perguntas, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês. Espero que tu te anime e cante, tá bom? Beijão. Até a próxima aula. Tchau.